Eu não sei como é que se passa aqui. Sem mim não há esta feita. Não, ao contrário. Não, isso também não. Isso era estúpido. Não, 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 não. Bora, Ricardo! Bora, Pedro! Bora, Pedro! Bora, Paixão! Bora, Paixão! Bora lá, Pedro! Bora lá, Ricardo! Bora, Paixão! O meu coração está pior que o dele. Não, Paixão, bora! Estou a filmar isto bem da mal. Ah, Elidia, tu também não tens de vir aqui para nada. Só mesmo para saltar. Está a ficar desegravada a tua voz aqui. Ok, desculpa. Bora, Paixão! Bora, Paixão, bora! Que o Blake está bem. Bora, Paixão! Ai, Paixão. Bora, Ricardo! Vai lá, Paixão! Ele está em força. Bora, Ricardo! Bora! Bora, Paixão! Bora lá, Ricardo! Bora! Tudo, tudo, Ricardo! Bora!